Rocambole de coco sem massa nenhuma. Isso mesmo, a gente enrola com o próprio recheio. Quando faço aqui, todos pedem a receita. Vou começar com meia caixinha de leite condensado. Vamos rapar tudinho para não desperdiçar nada. Colocar também três colheres de maisena. Meia caixinha de creme de leite. Uma xícara de leite. E um quarto de colher de chá de essência de baunilha. Agora vamos misturar bem até engrossar. Tenho certeza que você não vai se arrepender de preparar essa receita na sua casa. Todo mundo vai amar o sabor. Esse é o ponto correto. Nem muito grosso e nem muito líquido. Feito isso, reserve esse creme só por enquanto ao lado. Vamos despejar um pacotinho de coco ralado em uma assadeira. Utilize a assadeira que você tem na sua casa. Depois é só despejar o nosso creme. Tem que ser despejado ainda quente. Lembre de fazer isso. Depois de despejar, espalhe bem por toda a assadeira. Vamos levar para a geladeira por 20 minutinhos. Somente esse tempinho já será o suficiente. Enquanto está na geladeira, vamos bater 50 ml de chantilly. Ele será essencial para a nossa receita. Se você gosta das nossas receitas, não esquece de nos apoiar seguindo a minha página e curtindo essa receita. Fazendo isso, você me ajuda muito. Vou pegar a sobremesa lá na geladeira e vamos passar em cima todo o chantilly. Espalhe bem por todos os cantinhos. Se você chegou até aqui, é sinal que gostou. Então já deixe seu curtir aqui nesse vídeo. Eu amo receitas com coco. Tudo que vai coco, eu gosto. Se você também gosta, comenta aqui embaixo. Eu amo coco. Agora vamos partir em formato de cruz. Faça desse jeito como mostro para vocês. Essa receitinha é super fácil, prática e deliciosa. O povo aqui é tudo apaixonado por essa maravilha. Vamos desgrudar todos os cantinhos e começar a enrolar. É muito simples. Você pode estar fazendo isso com o auxílio de uma faca também. É só ir empurrando e dobrando, não tem erro. Depois que preparar uma vez, você vai querer fazer sempre. Todo mundo vai te perguntar por essa receita. E olha que gracinha que fica. Gente, vocês não têm noção dessa sobremesa. Derrete na boca de tão delicioso. Faz aí que você vai se apaixonar. E qual nota essa receita de hoje merece? Deixe aqui nos comentários para eu ver. Deixe também a sua cidade e o seu estado. Quero te conhecer e te mandar um super abraço no final desse vídeo. Olha só que lindo que ficou. E melhor ainda é experimentar essa maravilha. Façam na casa de vocês também. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.